Rissoka é confirmado ser o mais forte dos caçadores, pelo menos é o que ele pensa de si próprio. Sua complexidade só não é mais grandiosa que seu ego e seus poderes, e o que antes era uma caçada por oponentes fortes, muda de tons quando ele encara a morte e volta dela. O Nei fica mais forte após a morte, mas o quanto isso influenciou Rissoka? Ele ficou mais poderoso? Qual o seu objetivo a partir de agora? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal. Voltando ao mundo dos caçadores, comecei a reler Hunter x Hunter pela enésima vez, e acabei me deparando com algumas coisinhas interessantes aí na história. O Nei Post Mortem de Rissoka alterou alguma coisa nas suas habilidades? Bom, antes eu imaginava que apenas tinha revivido ele, bombeado o seu coração. Só que relendo a série e com as novas informações sobre o Nei Extremo, divulgadas pelo próprio autor, algumas coisas podem alterar aqui. Então assiste até o final, porque vai explodir a sua cabeça. Aí antes de eu falar, dá um confere nesse recadinho aí. Galera, se liga só, logo logo o carnaval tá aí, as inseguranças geradas pela autoestima podem comprometer a sua curtição da folia, ainda mais quando sabemos que o cabelo é um dos quesitos mais importantes pra mantê-la lá em cima. E se você notou que está começando a aparecer umas entradas, ou já vê a calvície um pouco mais avançada, eu quero apresentar pra vocês os produtos da Manual, pra você já antecipar algo que pode mudar a sua vida pra melhor. Porque chega de esconder calvície com boné ou fantasia, eu quero ver você festejando cabeludo. E com a Manual você não precisa sair de casa e nem mesmo esperar em salas de consultórios, porque é tudo feito online. Basta acessar o site, responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo, e então o médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso, vai avaliar e vai prescrever o melhor tratamento pra você. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu faço o tratamento já tem mais de um ano, e a Manual foi a melhor nesse quesito de resultados. Além de contar também com uma entrega super discreta pra manter a sua privacidade. Se você seguir a prescrição médica direitinho e fazer o tratamento de uma forma contínua, os resultados tendem a ser bem mais visíveis entre o terceiro e o sexto mês de uso, conforme a prescrição. E você pode ver isso inclusive nessas fotos reais de antes e depois dos clientes Manual. E o melhor de tudo é ter um acompanhamento clínico grátis e ilimitado. E é claro que pra você, inscritão aqui do canal, vai ter um desconto daqueles. É só usar o cupom 40mangá pra ter incríveis 40% de desconto no primeiro pedido e mais frete grátis. Clica aqui no link da descrição e aproveite. Vai lá e corre porque é por tempo ilimitado. Recadinho dado. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você escrever. Agora se você já é um caçador nível Jim Freaks, só não abandono o feeling. Faz o que? Dispara o dedão no like aí. E agora com vocês, tudo sobre Hisoka e o Nei Poste-Morto. Então vamos lá meus amigos. Hisoka é um personagem único. É muito comum ver os novos fãs de Hunter x Hunter se apaixonarem pela figura dele até se depararem com as cenas em que ele começa a nutrir um olhar mais diferenciado para Gon e Kirua. E isso confunde as pessoas. Mas eu afirmo que é exatamente isto que torna Hisoka um dos maiores personagens já criados em qualquer obra. Ele é assustador. É por isso que ele é um antagonista tão bom. Caótico e neutro ao extremo. E você nunca tem ideia do que ele realmente quer dizer ou qual é o seu próximo passo. O desagrado é o ponto principal de Hisoka. E o autor Togashi está desconstruindo aqui o arquétipo daquele amante de batalhas Shonen e enquadrando Hisoka no contexto de um verdadeiro predador. Ele é um vilão, um cara mau. E não há problemas em amá-lo desde que, claro, você entenda que o que ele faz é ruim. Afinal, por que o Hisoka passou no exame de caçador? Por dinheiro? Por descobertas para a humanidade? Não. Ele passou apenas para poder matar pessoas sem ser punido por isso. Agora, sabendo disso, quais são os motivos de Hisoka? E mais ainda, o que mudou após a sua morte e ressurreição na luta contra Kuroro? O Nen ficou mais forte com as novas revelações sobre o Nen extremo. Como o Nen post-mortem afetou de fato Hisoka? Bom, Hisoka é um caçador de poderosos, se pudermos chamar assim. Se alguém entrar no seu radar de atenção, a pessoa se torna marcada para uma hora se tornar a sua presa. O que ele acaba considerando sua caixa de brinquedos. E por que ele acaba fazendo isso? Porque Hisoka é um gênio, é um prodígio e ele tem um grande complexo de superioridade. O Hisoka não tem outro mestre além de si próprio. Tudo porque ele entendeu que ele é o mais forte. Hisoka se coloca em desvantagem nas lutas porque ele é excessivamente confiante. Ele despreza todos os seus oponentes, ele acredita realmente ser o mais poderoso. Que ninguém jamais poderá vencê-lo. Então ele não precisa se preocupar com vantagens ou desvantagens. Porque é confiante de que é sim o mais forte de todos. E isso fica bem evidente desde a sua luta contra Castro. Mas ganha outros tons na sua luta contra Kuroro Lúcifer. Pois é aqui onde Hisoka sofre o maior golpe da sua vida. Após York New, o Hisoka ajudou a encontrar um exorcista anen para o líder da trupe recuperar todos os seus poderes. E ele faz isso apenas com um objetivo. Que em troca eles teriam uma batalha. Mas o diferencial é que Hisoka deixou Kuroro adquirir habilidades e se preparar por um período bem decente de tempo. Apoiando essa citação sugerida que Hisoka é o mais forte. Ele achava que venceria de qualquer maneira. Ele realmente acha que pode vencer qualquer um. Mas o Hisoka ficou cego pelo seu próprio ego. Pela confiança de que nunca havia perdido antes. E por isso ele nunca se importou se enfrentasse oponentes que pudessem realmente derrotá-lo. Ele chegou ao ponto de dizer a Isaac Netero que queria lutar contra ele. Isso é muita confiança cega e puro ego. E então isso durou até que ele realmente perdeu para Kuroro. O que provavelmente foi sua primeira humilhação em vida. E é por isso que ele está tão furioso tentando se vingar depois da sua derrota. Perder tudo mudou a sua perspectiva e o fez ser mais cuidadoso. E após a sua ressurreição, Hisoka entrou no modo caçador completo contra todas as aranhas. E por que você se pergunta? Por vingança. Hisoka demonstra claramente um prazer sádico em tornar a vida de Kuroro miserável. Então ele quer agora destruir tudo aquilo que é mais importante e querido para o líder da trupe. Neste caso, seus companheiros. Seu objetivo principal é tirar tudo de Kuroro e depois matá-lo. E já sabíamos que ele queria matar todas as outras aranhas. Por ter suas favoritas já guardadas no seu baú de brinquedo. Mas tenho certeza que ele escolheu as suas aranhas favoritas para matar primeiro. E honestamente, Hisoka poderia ter aceitado que seria impossível matar todas as aranhas. Depois de escutar as palavras de Mate sobre como escolher seus oponentes e onde lutar. Tudo isso porque provavelmente nenhum da trupe lutaria contra Hisoka no um contra um. Como ele realmente gosta, exceto o Kuroro. E ainda assim, Kuroro precisou de um plano idealizador antes de enfrentar Hisoka para vencer. Ele continuou fugindo do Hisoka até que por fim ele conseguisse as habilidades certas. E decidisse qual era o plano de batalha. Então Hisoka agora decidiu matar todas as aranhas sempre que ele tiver a chance. Não dando a eles a chance de se unirem contra ele adequadamente. Ou mesmo que eles possam fugir. E ele tem o seu próprio plano sádico de matar todas as aranhas no navio baleia. E você pode se perguntar por que ele não matou a Mate logo na sequência quando ele ressuscitou. O Togashi disse em uma entrevista que ele ficou bem dividido entre matar a Mate ali ou não. E decidiu deixar ela viva apenas para que ela desse o recado para todas as outras aranhas. Ou seja, em um próximo encontro entre eles, eu não acho que ela consiga sair viva dessa. Então percebam agora a grande mudança de Hisoka após a sua ressurreição. Seu objetivo mudou. Ele não quer mais lutar. Ele quer matar. E outro grande ponto é o seu Nen post-mortem. O Nen quando imbuído com uma grande carga emocional negativa durante a morte do seu usuário. Se torna potencialmente perigoso e mais poderoso. Vimos isso com Terpsicora de Pitou que cortou o braço do Gonaduto. Onde foi demonstrado que o Nen post-mortem aumenta bastante as capacidades do seu Hatsu. Um outro exemplo notável é o Sol e a Lua do ancião da cidade Meteoro. As habilidades roubadas de Kuroro sobem do segredo do bandido quando seus donos originais morrem. Só que o Sol e a Lua ainda está no livro de Kuroro mesmo após esse ancião vir a morrer. A habilidade nunca deixará de existir e nunca vai desaparecer. E isso vale inclusive para as pessoas que foram marcadas pelo Sol e pela Lua. Que vão estar sempre no seu hospedeiro até que elas se toquem e explodam. E isto ocorreu por conta do Nen post-mortem. O ancião deixou esse legado, seu Hatsu para Kuroro. Nós aceitamos tudo, mas não tirem nada de nós. O Hisoka também usou o Nen post-mortem e aqui as coisas ficam um pouco estranhas. Eu inicialmente, e confesso que ainda fico um pouquinho inclinado nessa opção. Que já até fiz um outro vídeo aqui no canal. Mas eu acredito que o Nen post-mortem foi inteiramente usado como um comando para uma massagem cardíaca no Hisoka após a sua morte. Ou seja, o Nen post-mortem de Hisoka em tese não o tornou 100 vezes mais poderoso como Terpsicora. Apenas o ressuscitou. E é seguro dizer que com a vontade de viver de Hisoka e a forte emoção que ele imbuiu o seu Nen. Ele reiniciou o seu coração e os seus pulmões. E ele de fato ficou mais forte dentro do seu próprio Hatsu e das suas habilidades. Só que relendo a série novamente. Algumas convicções se tornam meio nebulosas. E vocês vão concordar comigo de que o Hisoka após voltar à vida faz coisas com sua bandigam que antes ele não fazia. Lembrem, ele precisava de mate no arco da arena do céu para consertar os seus braços cortados logo após a luta contra Castro. Mas desta vez ele não precisou da ajuda dela. Sua bandigam permitiu que ele criasse próteses para os seus membros e órgãos perdidos. Coisas que antes não eram possíveis e isto ocorreu após a volta da morte. Mesmo na luta contra Kuroro quando sua mão explodiu. Hisoka nos disse que não conseguiria mais controlar o Nen perfeitamente naquela mão destruída. Então assim, até onde sabemos? O Nen post-mortem para Hisoka apenas o revive. Mas é incontestável que agora ele faz coisas novas e isso deixa em dúvida o que realmente aconteceu. Ele literalmente passou de não consigo controlar minha aura com precisão na minha mão explodida para deixe-me reconstruir aqui todos os meus membros com a aura em uma fração de segundo. Ele inclusive disfarçou esses membros reconstruídos como reais com a textura surpresa. Mas olha que legal, ele não usou o lenço que foi o que ele utilizou com mate lá na arena do céu. Aqui ele dispensou isso. Eu diria que há muitas indicações de que foi um impulso permanente sim na sua aura. Ainda não temos informações suficientes sobre o Nen post-mortem. E o Togashi ele continua utilizando isso em diversos casos e de formas muito criativas. Como em Camilla, um dos príncipes lá do Império Ka-Kin. E no caso aqui do Hisoka, só nos resta esperar para ver o que realmente aconteceu em relação aos poderes. De qualquer forma, depois que o Hisoka foi revivido, ele usou o Band-Gun de uma forma que nunca utilizou antes. O que pode indicar que agora ele está mais refinado. Pelo menos na capacidade de criar membros e potencialmente órgãos. Isso é novo. Então em teoria, ele deveria ser capaz de fazer muitas coisas novas que antes não conseguia. E essa morte pode sim ter alçado ele a um novo nível do uso de Nen. Nos foi revelado patamares de proficiência de Nen para cada categoria que vão de bom, excelente, gênio e extremo. O Hisoka, ele é atualmente classificado como um gênio na categoria de transmutação. Ele potencialmente se tornaria um extremo agora por conta dessas habilidades. Ainda mais com partes do seu corpo feitas inteiramente de Nen. E lembrem, ele mantém isso 24 horas por dia. Então sim, Hisoka ressuscitado está mais forte agora com este novo conhecimento sobre ele substituindo essas partes do seu corpo pela sua aura. Que tem propriedades tanto da borracha quanto do chiclete. E na minha humilde opinião, seu Band-Gun não ficou mais forte para causar danos. E sim ficou mais universal. O mais importante que tornou Hisoka agora inimaginavelmente perigoso é que ele mudou a forma de pensar. E é confirmado que o seu Nen pode mudar por traumas. E que trauma maior para Hisoka do que ter seu ego de o mais forte sendo quebrado. Ele voltou à vida agora. E eu não diria mais poderoso. Mas eu diria que muito, mas muito mais perigoso. Porque sua caçada agora é outra. Não se trata mais de lutas. Trata-se de matar. Ele não quer uma briga boa. Ele quer que toda trupe fantasma seja morta. Muito legal né galera? Você gosta do Hisoka? Eu acho um dos personagens mais incríveis. Eu me lembro até hoje a minha primeira reação de quando eu conheci esse personagem. Me aventurando ali pela primeira vez no mundo de Hunter x Hunter. Eu fiquei de queixo. Fiquei, cara, que personagem absurdo. O Togashi realmente é sensacional para criar essas figuras. E ele tem toda essa complexidade de falar coisas que você não entende o que ele está querendo dizer. Seu objetivo. Só que agora as coisas mudaram. Agora ele está no modo psico. Ele não quer mais luta. Ele quer realmente matar. E está lá dentro do navio baleia se preparando para atacar a trupe fantasma inteira. Qual o fim de Hisoka? Será que ele sobrevive a toda essa jornada de sangue? É complicado né? Você acha que seu Nen mudou após a sua morte? O Nen pós-morte realmente deixou ele mais poderoso? Ou será que deixou mais refinado? Vendo essas coisas dele realmente reconstruir braços e pernas. Coisa que ele não conseguia fazer antes e precisava da ajuda da Mate. Eu fico um pouquinho dividido viu? Não acho que ele ficou mais forte, poderoso como Terpsicora que cortou o braço do Gon adulto. Mas pode sim ter recebido um up definitivo de refino para o seu Nen. Pode ter entrado agora na categoria de extremos da transmutação. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um likezão. Comenta aqui. Deixa sua teoria. Quer mais vídeo de Hunter x Hunter? Só avisar. Só comentar e deixar o like que eu faço mais. Tá bom? Até a próxima meus amigos. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.